Só falta o bloco. Não passa a chamar o conjunto dos itens de 18 a 20, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o interteu do relatório, voto e a minuta do ato administrativo estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 24 de setembro. Em primeiro indago, se tem algum diretor, algum interessado que tenha de destaque de algum item, não tendo, submeto à votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco.